Nas últimas semanas, você está vendo aqui no SP2 que os desfiles das escolas de samba reúnem elementos das sete artes clássicas. O SP2 já falou sobre escultura, dança, pintura, arquitetura. E hoje é dia de entender como a literatura está presente no carnaval. A parte literária, a sinopse, ela é a mãe de todo um carnaval que está nascendo. O enredo tem que ser adotado pela comunidade que vai interpretar ele. Você toca no emocional do componente, né? Todo mundo gosta de exaltar a sua comunidade, a sua escola, as suas cores, a sua bandeira, né? O bom samba é aquele que consegue unir uma letra fácil, uma letra de fácil entendimento, Uma boa melodia, né? Uma melodia que as pessoas cantem com alegria, com garra, né? É atrelar a essa letra, né? Que está falando totalmente com o enredo, com a sinopse, com a melodia. Uma letra que não tem palavras tão difíceis de serem pronunciadas, né? O samba enredo, ele é cantado por 3 mil pessoas durante 65 minutos. Uma das coisas muito importantes é a rima dentro de um samba enredo. Ao mesmo tempo que ela é importante, não pode ser exagerada. Geralmente, a letra de um samba enredo é uma criação coletiva. No dáguia de ouro desse ano, são 8 compositores. As escolas normalmente têm um concurso para escolher qual o melhor samba. E o que mais conta não são elementos técnicos, como métrica, verso, estrofe. O que vale é o ritmo. A melhor poesia é a que faz o coração acelerar. Também tem muito dessa arte aqui, na pasta que vai para as mãos dos jurados dias antes do espetáculo. Essa é uma antiga da Mocidade Alegre, escola que se apoia bastante na literatura, para explicar principalmente a sinopse do enredo para quem vai avaliar o desfile. A pasta do jurado, ela é praticamente o décimo quesito na atualidade, porque ela é responsável por facilitar o julgamento de todos os outros nove quesitos do desfile. Ela traz a sinopse do enredo, ela traz a defesa e a descrição das fantasias, das alegorias, da letra do samba, tudo argumentado, tudo de forma que facilite a leitura. Trabalho com as descrições das fantasias e alegorias, e quando eu chego no barracão, já tem gente falando... Aqui é o Parra. Ai, gente, vou querer saber qual material está sendo usado, se houve substituição, como que está o sapato, a fantasia. E tem que escrever pensando em quem está lendo e não conhece nada do que você vê todo dia e conhece aqui dentro. Tudo que está na avenida é justificado, é defendido. Embora seja um sucesso técnico, embora não haja julgamento poético, é a poética que faz a mediação chegar nas pessoas. As duas escolas de samba desfilam no sábado. A Mocidade Alegre entra às 2h50 da manhã. E a Águia de Ouro, logo depois, às 3h55.